Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base no Astroneer. Eu estava retornando da caverna, então vamos lá, eu tenho algumas pesquisas aqui. São importantes para serem feitas, a primeira dela é a nossa fundição, é barato, por isso que é importante, é uma das primeiras, para a gente poder liberar o alumínio. A segunda, a gente já poderia até pesquisar a centrífuga de solo também, vai ajudar a gente aí no início. No pequeno aqui a gente poderia pesquisar o trator já até, nós temos alumínio suficiente para construir o trator e... Deixa eu ver, custa 1.500 o trailer. Trator, não sei se é uma boa ideia, acho que não. Acho que é uma boa ideia fazer o trator agora não, dá para pegar mais algumas coisas lá embaixo lá. Vamos liberar aqui então. Liberei a forja, né? Vamos liberar aqui o modificador de velocidade, para a gente já melhorar a nossa arma. E o modificador amplo, beleza, sobrou 300 de pesquisa. Vamos começar colocando mais uma plataforma, cadê meu... Onde é que estava mesmo a resina? Aqui. Vou pegar aquela resina ali, opa. Espera aí, antes de pegar a resina... Vamos liberar espaço. Vou liberar o tratorzinho ainda não. Ah, falando nisso eu peguei as sementes, né? Tem que plantar isso aqui na base. Espera aí que já já eu vou mostrar para vocês como é que faz. Pesquisa. Pegar aqui mais um pouquinho de resina. A gente já melhorar a nossa arma já, porque essa arma inicial é muito lenta. Isso aqui dá para construir a plataforma já. Quero liberar o mais rápido possível, porque senão... Ninguém aguenta. É muito lenta essa arma. Vamos lá. É, plataforma grande. Depois da plataforma eu vou precisar fazer... Não sei quanto usa, mas eu acho que usa composto, né? Cadê o composto? Tinha bastante composto aqui perto. Aqui, ó. Vou me pegar do mais composto enquanto isso. Quanto mais, melhor. É muito lento. Vamos lá. Ainda ficou lenteirita e carbono ali na arma, eu nem tinha reparado. Eu acho que de composto... Beleza, acho que de composto já está bom. Vou pegar aqui as pesquisas. Beleza. Vamos abrir mais uma mesa aqui. Depois a gente vai organizando. Legal, os cabinhos aqui. Ok. E agora a próxima coisa é... Fundível. Ah, era resina mesmo. Vamos liberar aqui esse... Composto aqui. Já já a gente vai usar ele, não tem problema. Quanto mais, melhor. Vamos atrás dessa resina aí. Onde que era mesmo que eu escapei resina? É pra cá. É pra cá. Não, não é pra cá não. Então vamos pegar essa pesquisa, já que veio aqui. Pesquisa nunca é demais. A não ser depois que você já terminou todas, né? Se você terminou todas, aí não importa. Deixa eu ver... Cadê a minha resina? Cadê a minha resina? É aqui. É aqui mesmo. Duas resina, eu acho. Ó, você vai passando o mouse assim em cima, que aparece quando tem resina no local lá, tá vendo? Não tem mais aqui embaixo de mim. Não tem mais. Nem aqui embaixo de mim. Sério? Porra. Miguelou resina, hein? A bela de uma miguelada na resina. Deixa eu ver. Tem mais ali, ó. Não é resina lá? É resina. Como tem bastante lá, então o que eu vou fazer? Pra não ter que ficar pondo cordão em tudo, vamos fazer aqui um filtro de oxigênio. Olha o tanto de resina. Vamos ver o que tem ali dentro. Deixa eu só pegar mais resina aqui. Resina e composto. Olha o tanto. Entrada de caverna. A resina é muito importante no início do jogo por causa das plataformas, tá? Porque praticamente tudo precisa de plataforma pra funcionar no jogo. Então por isso que eu já coloquei pra fazer lá a centrífuga de solo. Porque aí a gente faz mais um recipiente e aí a gente não precisa ficar sair procurando em volta da base por resina e composto. Essas coisas mais básicas. Assim a gente já faz direto dentro da base mesmo. Bem mais simples. Acho que... Aqui tem bastante mesmo, hein? Vai ficar no chão já. É, ficou no chão. Beleza. É bom que fica marcado. Voltar pra base. Aí, beleza. Temos resina e composto. Para fazer o próximo fundível, eu preciso de um composto. Já vamos pegar aqui no chão. E vamos imprimi-lo. A plataforma já está esperando. Depois a gente já imprime a centrífuga de solo. Tá, o mais importante mesmo é o fundível. A gente começar a fazer alumínio. Começar a processar aí o material mais... Vou falar nisso, só tem uma leterita, né? Não, tem mais lá. Eu trouxe zinco também, para melhorar a arma. Espera aí que a gente já vai fazer já... Essa é a primeira coisa, já que eu não aguento ficar usando essa... Você vem pra cá. Aí. Vamos pegar o zinco. Duas blendas. A terceira é para pesquisa. Vou pegar essas leteritas também. Vamos começar fundindo aqui o zinco. A terceira é para pesquisa, beleza. E ali a gente já vai melhorar a nossa arma. Daça de zinco para fazer. Enquanto vai produzindo lá... Deixa eu determinar um local aqui para... Vou fazer perto aqui da estação de pesquisa. Vou levantar uma área aqui. Vou levantar uma área aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui está bom. Opa, errei. Acho que essa altura aqui está bom. Dá para a gente entrar por baixo e... Fazer o que deve ser feito. Aí, agora aqui... A gente vai dar uma nivelada. Por enquanto está bom. Esse tamanho. Vamos até os limites aqui de onde a arma... Toma muito cuidado com a altura para não ficar muito alto. Está bom. Aqui está bom. Já fundiu dois zincos. Vamos pegar e já vamos melhorar a arma. Porque eu não aguento mais essa arma, velho. Dois de trabalho. Gerador pequeno. Mod impulsionador. Eu sei que tem cerâmica aqui perto da base. Só que a gente ainda não tem a pesquisa. E o mod amplo. Deixar a leiteirita aqui. E vamos melhorar a nossa arma. Enfim. Agora sim. Agora o jogo começa. Essa aqui é... Ah tá. É a última para fazer pesquisa. E depois a gente já começa a deixar na sequência já alumínio para ser feito. Deixar umas leiteiritas aqui. E aí ele vai... Vai fazendo. Cadê? Acabou? Vamos plantar. Tem na mochila a leiteirita. Estou vacilando. A leiteirita aqui. Esse zinco vem comigo. Esse zinco vem comigo. Essa outra leiteirita vem para cá. As sementes já estão comigo. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. E aí que deu um... Vamos plantar aqui no cantinho aqui. Coloca a semente no chão. E planta. Eu não tenho certeza se essas sementes aqui vão criar a fonte de pesquisa abaixo delas. Eu não tenho certeza se elas vão criar. Mas de qualquer maneira a gente precisa plantar todas as plantas do jogo para ganhar uma conquista. Tá? Tem uma conquista que é de plantar todas. Então beleza. Aqui está pronto. Sai daqui você... Ah, deixa eu pegar mais um. Fazer mais um recipiente. Prova. Fazer mais um recipiente. Eu gosto de trabalhar com dois. Para não ter falta mesmo. Gosto de colocar os dois aqui em cima. E agora a próxima pesquisa... É... O zinco. Olha lá. Duzentos... Mudaram, será? Será que mudaram é por causa da quantidade de energia que tem disponível? Acho que mudaram o tempo de pesquisa do zinco, hein? Eu não li o patch, mas mudaram. Vixe, mudaram com certeza. Duzentos bytes em treze minutos. É muita coisa. Quer ver? Vamos atrás da... Daquela cerâmica que eu vi. Vou fazer mais um filtro aqui para eu procurar ela que é melhor. Fazer mais um filtrinho. Glessora, conjunto, filtro de oxigênio. Eu vou ver agora se eu lembro onde é que é que eu vi. Cerâmica. Ali, achei. Tem bastante argila aqui, ó. Tem aqui e aqui, ó. Vou pegar primeiro essa do morro aqui. Está mais fácil o acesso. Vou ficar sem energia, está rapidinho. Mas também vou pegar rapidão as coisas que tem para pegar. Não tem problema você ficar sem energia, porque você pode continuar escavando com a broca comum. A broca funciona sem energia, ela volta ao normal a arma. Está vendo o tempo que o filtro de oxigênio te dá? Então você tem que trazer cabo até aqui e é horrível. Ok, agora a gente tem bastante argila. A gente tem uma pequena reserva de... Caramba, eu acho que eu fiz muito alto ali o negócio ali para plantar, viu? Mas está bom. Vamos voltar aqui. A pesquisa está rolando. O alumínio já pode vir para cá. O alumínio já pode vir para cá. Vamos fazer um pouco de cerâmica. Para ajudar nisso aqui, o que é que a gente pode fazer? Deixa eu ver primeiro quanto custa para fazer a centrífuga de solo. Ah, e um alumínio, está vendo? Um alumínio e dois compostos. Então o alumínio já vai entrar aqui. Um alumínio e dois compostos. Fora isso, a gente vai ter que fazer ainda a plataforma onde ela vai em cima. E para a gente poder trabalhar mais tranquilo ainda aqui, como tem muito orgânico em volta da base, o que eu vou fazer? Está vendo aqui que tem uma entradinha aqui para colocar objetos aqui? Tem uma ali e uma ali. Então eu vou fazer dois geradores. Na verdade eu não vou pôr ali não, porque ali vai ficar longe um do outro. Eu vou pôr desse lado aqui, que eu tenho um controle melhor deles dois aqui. Eu vou fazer dois geradores pequenos. para carregar eles com orgânico, para acelerar a produção da nossa base, senão vai ficar muito lento. O ideal é que você coloque em cima de uma... Então vai aqui e o outro vai aqui. Aí você liga na base. Vou jogar essa argila aqui no chão. Isso é para a gente acelerar a nossa produção na base, tá? Vamos pegar aqui um pouco de orgânico. Tá? Tem o inibidor. Se depois a gente quiser a gente faz também o inibidor, tá? Ele ajuda a pegar todas essas coisas aqui sem... Tem danificado o solo, o inibidor é ótimo para isso, para fazer limpeza de solo. E nas cavernas também o inibidor funciona muito bem. Beleza. Não tem bastante coisa para fazer. Vou deixar já aqui no chão, já. Próximo e... Acho que está imprimindo ainda, né? É, está imprimindo ainda. E aí a gente já pega na sequência a nossa plataforma. Mesmo assim ainda faltou energia. Acho que dá para imprimir mais um ainda, hein? Para ajudar ainda mais. Porque a gente está usando muita coisa. Vamos fazer mais um gerador pequeno. O gerador pequeno é meio que essencial, tá? No início do jogo. Se você não encontrar geradores... Olha lá. Produziu sim a semente, ó. Pensei que não produzia, mas produziu sim. Deixa eu ver aqui. Beleza. Já produziu ali a nossa centrífuga. Agora vamos fazer mais uma plataforma. Está grande, plataforma... Posso fazer na frente. Olha lá. Pense. Pôr mais energia. Saiu a semente lá, né? Ó, a semente plantada. Para vocês terem uma ideia. Aqui. Ó. 2.596 bytes. Ela dá. Dá só porque ela foi plantada. Tá? Em 12 minutos. Então, é muita coisa. Em 12 minutos, comparado com os outros... É muita coisa. Mesmo que você pegue aí a argila aí. Você pega aqueles 300 lá. Para você chegar perto disso aqui. Tá? Você precisaria de 10 argila. 10 argila demoraria meia hora para pesquisar. Tá? Aqui em 12 minutos. Olha o tanto de sequência que você vai fazer. Tá? Então, por isso que é interessante você plantar aí no early game aí, ó. A tática do plantio aí é muito boa. Tá? Mas, se eu não me engano, eles não dão semente de novo. Então, o que você tem que fazer? O ideal seria ter o inibidor aqui, tá? Tem que remover. Tá? Ó, cuidado. Tem jeito, tá? Você tem que remover. E agora você tem que plantar outra semente. Porque não dá outra semente, tá? Depois que já aqui cresceu, não cresce outra semente. Então, quando a gente voltar na caverna agora, vou fazendo pesquisa. Já fez a plataforma. Dá uma nivelada. Tá ótimo. Pra cá. Pra cá. Enquanto vamos deixar assim. Tá meio que com pressa. Aí. Ok. Já temos a centrífuga de solo agora também. Vamos colocar mais. Opa. Mais orgânico. Mais um gerador, né? Beleza. É... A pesquisa, ela vai ficar rolando. Tem jeito, tá? A gente vai ter que sair da base e ela vai ficar rolando aí esses 10 minutos. Ela tá me dando 260 bytes por minuto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu ainda tenho resina na base. Como é que tá a minha pesquisa? Quanto é que custa pra fazer a plataforma grande B? A plataforma grande A. 500. Ela é muito boa. Acho que é a melhor que tem. Principalmente no early mid game. Vou fazer aqui. Ela custa 3 de resina. Aqui. Por que que eu vou fazer ela? Que eu vou meio que dar uma automatizada na energia. Tá? Pelo menos aqui no early game. Tá meio que automatizada na energia. Carregar aqui. Orgânico já. Aqui. Vamos produzir 8 orgânicos. Melhor fonte de energia é o early game, tá? Botão em cima da impressão. Pra cá. Tá o cabo. Agora a gente pode fazer isso. E aí se usa. Pode pôr aí. Exemplo. Agora a gente meio que dá uma automatizada no sistema de ação de... Colocando aqui orgânicos. Tá faltando energia, né? Ficar mais um. Colocar mais um aqui. Aí fica tudo automático agora. Tá? Mais um. Caramba. Tem... Cuidado, né? Mesmo assim não tá produzindo energia. Gente, mas aqui já vai acabar já. Já temos a cerâmica já. Só que ainda não consegui pesquisar a broca. Então vamos pesquisar a broca. Pra gente já não ter problema caso encontre materiais mais duros. Nossa exploração. Tá? E agora o que a gente faz com isso? Só pôr aqui, ó. Ele vai repondo automático. Vai repondo conforme vai acabando. Se você não quiser gastar muito, agora vai ficar só a área de pesquisa ligada. Você desabilita uma coisa aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ainda tá sobrando energia. Tá? Mas deixa um ligado pelo menos, aí ele vai gastando aqui. A pesquisa vai demorar. Já tem mais sete minutos. Ok? Espero que vocês tenham gostado da dica... Espero que vocês tenham gostado da dica aí da plantação de... Dessa farm, né? Essa farm de... Tens aqui. Dá muita pesquisa, tá? Vale muito a pena fazer isso. Então... Se você gostou, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, deve se inscrever no canal. Estamos em busca dos mil inscritos, né? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho